do Pará. O pessoal vota sim, parabenizando o deputado Gustavo Fruits, que é uma referência no tema, porque cumpre os requisitos constitucionais, tanto da urgência, porque a proposta viabiliza a realização dos planos para as pequenas, médias e grandes cidades, mas também pela relevância, porque não há nada mais importante do que a garantia do direito de liberdade, de ir e vir. Aproveito, por isso, para fazer um apelo ao governo federal, elimine as cobranças burocráticas, viabilize o acesso dos pobres famintos que estão no isolamento e que, até para se deslocar para retirar os recursos, para legalizar um CPF, isso só aumenta o transtorno pessoal, familiar e urbano, e aumenta o risco, inclusive, do contágio pelo coronavírus. Então, desde o burocratizar, garantir o direito do povo a esse início emergencial aprovado pelo Congresso Nacional. Sim. Sim.